Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Minha mulher não sabe fazer serviço nenhum Só um, mas é, tá muito passadinha pra ele, sabe? Eu não vou te matar, não, cara Não se mete a besta comigo, não, cara Eu não tiro isso a canto, cara, não assalto Vamos voltar lá agora, vamos voltar lá agora Sabe o que é muito bom, cara? Minha mulher e meu filho Boa ideia, um disfarce de cravo, hein? Vai nascer o neném Agora? Eu não posso fazer um negócio desse Cuidado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mássio! Tá, tá, tá. Mássio. Mássio. Mássio! 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 A CIDADE NO BRASIL